A casa noturna se mantém à noite em clima de festa E longe se ouve vários instrumentos de cordas e metais Poemios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra Um tom estridente que lhe deu o nome de som de cristal A casa noturna, boate falada, lugar de uma fama Com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser Porém nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama Fiquei abismado porque se tratava da minha mulher Ela se cansou de dormir sozinha esperando por mim E nesta noite resolveu dar fim Na sua longa e maldita espera Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada Se na verdade não adiantou nada Ser mulher direita conforme ela era Ela decidiu abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas Que fazem ponto naquele local A minha vida, muito mais errante, agora continua Transforma a esposa em mulher da rua A mais nova dama do som de cristal A mais nova dama da mulher Transforma a esposa em bunda com mocinho Dia 4 uma horta Com Tchau.